Muito obrigado, presidente, doutor Edson Moreira. Estou aqui hoje com o prefeito de Indianópolis, está aqui o Lindomar, e também a secretária Adair, que está conosco. E nós viemos agora da FUNASA. Nós colocamos a emenda em torno de um milhão de reais para fazer o tratamento de esgoto da cidade de Indianópolis, que é um sonho de todos os moradores dessa cidade. Então, parabéns, prefeito. Muito obrigado ao presidente Rodrigo, que sempre nos recebe muito bem na FUNASA. Muito obrigado.